Salve, salve, rapaziada, galera aí do canal, Fabrício aqui da Fura Independente do Paraná Bom, a minha caminhada aí com a terceira organizada começou meados de 2010 ali Foi quando um camarada meu sabia que era Paranista já, mas eu não tinha envolvimento com a torcida ainda E ele já vivia uma caminhada das antigas já, então ele chegou e falou que é Paraná Atlético, próximo jogo E a torcida organizada, em geral, ela se mobiliza de uma forma diferente quando tem um clássico Então era aquela convoca amigo ali, cada um leva um, essa pegada, sabe? E daí eu... esse dia ele chegou e falou comigo, faltava uns dois dias pro jogo e tal Isso era num jogo do campeonato estadual aqui do Paraná E... e nessa pegada eu acabei indo com ele, ver qual que era a fita aí do comando e tal E puta, foi muito engraçado esse dia, cara Rolou mó treta E... desde então eu não parei mais, cara, não parei mais com a torcida organizada Aí já tinha envolvimento com o material da torcida também, agora eu tô no comando de volta Mas é isso, cara, eu não consigo me ver hoje à margem da torcida, sabe? Eu gosto muito daquilo Eu gosto muito de vivenciar a torcida organizada hoje em dia, cara O trampo da torcida antes do jogo, durante o jogo e depois É... toda a questão da ajuda da torcida em prol do clube, do crescimento e tal E... esse foi o meu começo com a torcida organizada Hoje em fazem 10 anos que eu tô nesse envolvimento aí E... não vejo propensão nenhuma em me afastar É a relação de apoio que a torcida tem com o clube, cara É... se o time tá mal, tem que ter a cobrança, sim, cara Tem que ter a cobrança extra-campo Mas dentro do campo tem que tá todo mundo lá pra gritar, pra apoiar o clube, pra ganhar, velho Porque... Se não for assim, se não for organizado, vai ser o povão O povão só sabe xingar, entende? Então quem tá lá dentro é organizado e tem que apoiar o clube Isso que eu admiro muito na Fundo Independente, cara Eu vejo muita torcida organizada aí na internet, na mídia social, Facebook, Instagram Vídeo principalmente, cara Que... quando o time tá mal, a torcida simplesmente se afasta, cara Sai, assim Não tá lá dentro do campo pra apoiar Os caras xingam, os caras não cantam Os caras não colocam gente Claro que isso é uma realidade do futebol brasileiro hoje Mas o que eu mais admiro na Fundo Independente hoje é o apoio da torcida em prol do Paraná Eu acredito que o acesso de 2017 ali foi o ápice, assim, na minha vida do torcedor organizado Todo mundo... o Paraná caiu em 2007 pra Série B E 10 anos depois retorna a Elite, cara E durante esse período, assim, desses 10 anos Todo mundo que esteve na Série B dentro dessa faixa de tempo Ou voltou pra Série A ou caiu pra Série C E o Paraná se manteve estagnado ali, claro Teve períodos ruins onde... Alguns anos o Paraná quase caiu pra Série C Ou 2013, por exemplo, que faltou muito pouco pra voltar pra Elite Mas... o período que mais marcou na minha história, assim... Foi o acesso em 2017 O Paraná... ele veio de uma sequência muito boa O time tava muito encaixado com a culisca lá Depois rolou uma fita lá em BH e o Matheus Costa sumiu Mas... cara... eu acho que pra todo Paranista, assim, da história recente Se você fizer essa pergunta pra ele, o Paranista vai falar Cara, foi o acesso em 2017, cara Porque... aquele jogo contra o CRB lá em Alagoas Um gol contra o do Aldalho ainda, cara Foi o... porra, velho Foi o estopim da parada toda, cara Que foi o... aonde a gente via na rua, assim Saia na rua aqui, ó Eu vi um Paranista com a camisa que eu nunca tinha Nem sabia que o cara era meu vizinho Que torceu pro Paraná E ele tava usando a camiseta Então isso fez reacender o orgulho de ser Paranista No... no... no povo de Curitiba, cara E isso foi o... eu acho que o... O ponto máximo da... Da minha vida de torcida organizada, cara Ver o pessoal vestindo a camiseta do Paraná com orgulho Cara, essa pergunta... Essa pergunta eu respondo com uma única frase, cara Que é um dos lemas da torcida organizada A maior expressão de amor ao Paraná Esse é um dos lemas da Fura Independente E... é o que representa, cara É o que representa pra mim A torcida organizada, de modo geral Hoje em dia, o Ministério Público Ele... ele trabalha numa vertente contrária A ideologia de torcida, cara O componente, o membro da torcida organizada Tem que se policiar Tem que se... cair na real Que... cara, se continuar nessa parada Nessas fitinhas aí Vai acabar O MP vai acabar Hoje em dia tem muita arena aí Muito clube com estádio novo E eles querem fazer do futebol Um espetáculo, um teatro E não é assim O Futebol Sul-Americano não é assim Música Música